Para agora, se você não é fã do Pelé, é melhor você não assistir esse vídeo, ou melhor, assista sim, porque quem sabe você para de odiar esse homem gratuitamente. Nós vamos sair em defesa de Pelé? Estamos sendo justos com esse homem? Pois é, estamos sendo justos com o Pelé, é muito comum a galera criticar o Pelé, muitas vezes gratuitamente, é um dos caras mais odiados do Brasil. É comum, né, numa conversa com pessoas, o lugar comum é se xingar o Pelé e falar, ah não, eu gosto do Pelé, mas o Edson já é outra história, sabe? Tipo, é uma coisa que virou, virou comum, virou lei. Numa conversa de bar, né, numa conversa entre amigos, a galera fala que o Bombezo é o Maradona, né, porque ele é politizado, não sei o que lá, mas eu preciso dizer algo polêmico aqui, eu sou fã do Edson, eu sou fã da pessoa Edson Arantes do Nascimento. Polêmico. Polêmico, sou muito criticado por isso, mas eu preciso começar aqui uma campanha com uma hashtag que é precisamos parar de odiar o Pelé. Repita. Precisamos parar de odiar o Pelé. E por que precisamos parar de odiar o Pelé? Eu te pergunto. Eu acho que odiar o Pelé é uma coisa meio estranha. O problema é de tudo porque o Pelé, se você parar para pensar, o Pelé, cara, o bem que ele deixou para o nosso país, dentro da questão que ele levou o nome do nosso país, além, muito além, é uma coisa muito significativa. Pelé, querendo ou não, foi o homem que parou uma guerra. Ele pintou o Brasil lá fora, né? É um cara que conquistou não só o Brasil, ele foi um cara que conquistou os Estados Unidos introduzindo o futebol lá. É um cara que ganhou uma Copa do Mundo na Suécia, uma Copa do Mundo no Chile e uma Copa do Mundo no México. É um cara que leva o nome do Brasil além. É um cara que representa o nosso país. O nome Pelé tem muita força ainda, mundialmente falando, né? Inclusive, eu gostaria de contar uma história. Uma vez, em meus tempos de intercambista nos Estados Unidos, morei lá. Eu estava num encontro de intercambistas com outros jovens do mundo inteiro. E aí comecei a falar com um rapaz húngaro, um rapaz da Hungria. Ele perguntou, né, de onde eu era. Quer dizer, ele sabia que eu era brasileiro, mas perguntou aonde que eu morava. Eu falei, ah, eu sou de Santos, que eu não falei pra ele, né? Eu pensei, eu sou de Santos, mas ele não deve saber. Eu vou falar, sei lá, São Paulo, Gustavo de São Paulo. Aí eu falei, mas ele falou, pô, mas aonde em São Paulo, né? Beleza, diante dessa insistência, eu falei, ah, eu sou de Santos. Aí quando eu falei isso, ele falou, Pelé? Aí eu fiquei, não é assim, né? Aí eu falei, pô, o que é, né? Aí Pelé? Aí falou um momento meio estranho. Aí eu falei, pô, caralho, o Pelé, pô, o cara reconheceu. Eu falei, Santos, o cara associou o Pelé. E aí o cara ficou feliz, assim, sabe? Porque, e aí eu percebi a força que tem, assim, sabe? O nome do Pelé no mundo, né? Tipo, qualquer cidadão é, no mundo, não sabe quem é esse mito, né? É o que eu falei, inventou o Brasil no mundo, né? Em 58, ali, quando apareceu com 17 anos, assombrando todo mundo. É, porque o mais próximo que o Brasil tinha disso, anteriormente, era a Carmen Miranda. É verdade, e o Zé Carioca. E o Zé Carioca, primeiro que são dois produtos, a Carmen Miranda, que não é nem brasileira, né? Claro que tudo, mesmo sendo uma grande brasileira de coração, querendo ou não, o Pelé é 100%, tá? Produto brasileiro, vamos dizer assim. Exato. E aí eu pergunto, por que exigimos tanto de Pelé como pessoa? A gente não consegue deixar ele em paz. Eu acho que o grande problema, em relação a isso, é por causa que nosso... Nossa imprensa, nosso país, nossa comunidade, enfim, o povo, exige que nossos famosos saibam... Tenham opiniões, por exemplo, para tudo. Ele tem que ter, né? Pode ser uma figura pública, ele tem que emitir a opinião dele para tudo e para todos. Como nós sabemos, o Pelé já é uma pessoa de idade. De idade até avançada, se você quiser considerar, né? E Pelé era... Não sei se essa é a expressão correta, mas o Pelé era um de tempos mais simples. É, o Pelé, ele assim, ele é uma pessoa de idade, ele não é estudado, ele não é filósofo, né? Então, a gente tem que levar, acho que tudo isso em consideração. Não há registro do Pelé destratando alguém. Você conhece algum jornalista que falou que já foi destratado pelo Pelé? Acho que esse talvez seja o maior erro dele. Porque ele responde tudo o que qualquer um pergunta, assim. Sim. Ele é até, talvez, um pouco ingênuo da parte dele, né? Sim. Ele é sempre muito simpático, muito solícito, né? Com todos. Sim. E muitas vezes o jornalista é maldoso. Eles querem saber tudo do Pelé. Eles querem saber a opinião dele sobre a África, a opinião dele sobre... O Big Brother. O Racismo, sobre o Caso Aranha, lá, que sofreu no jogo contra o Grêmio. Mas sempre ele fala besteira. É uma armadilha na qual ele cai. É, e eu acho que entra de novo naquilo que a gente falou, né, Ciro? O Pelé é um cara velho. O Pelé é um cara de tempos antigos. O que se aplica, o que se aplicava na década de 60, não se aplica atualmente. E, cara, e você, você que tá assistindo a gente, provavelmente deve ter algum parente na sua família que é um pouco mais velho. Ele tem opiniões... Mais conservadoras. Mais conservadoras. Opiniões que vão dizer assim, pra alguns, não fazem sentido no mundo atual. Só que, cara, ele foi criado numa época diferente. Né? E, de novo, o Pelé é, ele responde sobre tudo e sobre todos. E esse é um grande problema pra ele, porque isso acaba atingindo a imagem dele, né? Sim. Então, ele faz um vídeo falando pra galera nas Olimpíadas, por exemplo, Ah, galera, vamos parar de protesto e vamos torcer pelo Brasil. Você vê que ele realmente quer o bem do Brasil, né? Mas é muito mal visto, né? Porque a galera fala, ah, ele tá contra os protestos e tal. É, exato. Pegando esse caso, é um negócio simples. Ele quer, ele, vamos dizer assim, como esportista, como pessoa, pô, ele quer que o negócio dê certo, né? Pô, pessoal, vamos deixar isso pra depois, tá ligado? Agora é hora de torcer. E aí, realmente, o pessoal encara isso mal. Vamos esquecer toda essa confusão que está acontecendo no Brasil, todas essas manifestações, e vamos pensar que a seleção brasileira é o nosso país, é o nosso sangue. Não vamos vaiar a seleção, vamos apoiar até o final. E eu tive mais, o outro problema que o Brasil tem é que o brasileiro é muito difícil a gente valorizar nossos ídolos. Tanto é que, se você parar pra analisar friamente, o último grande ídolo brasileiro se chama Ayrton Senna. Ayrton Senna está morto. Ayrton Senna é um ídolo, isso na minha opinião. Ele é um grande ídolo, imacuado para muitos, porque ele não teve tempo pra fazer merda. Ele não teve tempo pra fazer isso. A Xuxa teve os erros dela. Pelé teve os erros dele. O próprio Silvio Santos, por exemplo, o Silvio Santos está sofrendo muito com isso atualmente. As opiniões do Silvio Santos, realmente, elas não fazem sentido essa realidade que nós vivemos atualmente. É, eu acho que o brasileiro gosta de gente que, não sei se não se deu bem, é a melhor forma de colocar. Tipo, morreu, né, no caso do Senna. Mas que nem o Pelé, realmente tem episódios lamentáveis sobre a vida dele, como, por exemplo, o não reconhecimento da filha, né, que é absolutamente lamentável. Por exemplo, o Garrincha tem várias filhas falando do casamento e é um cara idolatrado. Por quê? Porque ele morreu na merda, o Pelé é um cara bem sucedido, né? Não, não é muito sucedido. Seja a grande diferença, tipo, a gente não consiga lidar com o negro que saiu de baixo, tipo, ele sumindo da vida e virando o que ele virou. Eu nem vou entrar nessa parte aí, se embora seja muito importante da questão da cor da pele do Pelé, porque, assim, como vocês estão vendo, eu sou um pessoal muito branco. Quem sou eu? Pra analisar isso, mas eu reconheço, sim, eu só não vou entrar nesse mérito porque eu reconheço que eu não tenho... a bola é o suficiente pra analisar isso. Eu prefiro bater na tecla, realmente, porque o sucesso, em geral, no brasileiro, ele incomoda um pouco. Não existe, neste país, um case maior de sucesso do que é só antes do nascimento. Pelé é um cara mundialmente reconhecido, é um cara que leva o nome do Brasil novamente. Pelé é um cara que parou uma guerra, as pessoas pararam uma guerra para ver Pelé jogar. E Pelé, não à toa, é um atleta do século, não à toa, é mundialmente reconhecido como um grande homem, mas, infelizmente, aqui no Brasil isso é difícil, por conta de tudo que a gente já falou aqui. E fica aqui nosso pensamento, nossa campanha, pra que nós paremos de pegar tanto no pé de Pelé e passamos a reconhecer o grande valor que este homem tem no Brasil como um todo. No lance do racismo, a galera acusa muito a gente de ser racista, né, Pelé? Porque dessas opiniões, tipo, no caso do Aranha, ah, não, durante o tempo eu aceitava e tal, né? Só que, como colocou o meu amigo Bruno Hoffman aqui, no seu grande texto também, em defesa de Pelé... A gente vai deixar o texto na descrição do vídeo, pra vocês darem uma lida. Ele coloca que ninguém pergunta pro Zico, pro Gerson, pro Riverino sobre questões políticas e sociais. Ele coloca no texto que o negro a gente aceita quando ele é um deus, por exemplo, o Nelson Mandela, ou que não dê muita opinião sobre muita coisa, que é o caso do Milton Nascimento. Eles não são criticados, né? Eu não vejo alguém falando muito mal do Milton Nascimento, assim. Difícil. Não é que nem o Pelé, né, que é execrado. Então, a gente só pode começar aqui uma nova campanha, né, que é parem de um diário Pelé, gratuitamente. Eu gostaria de terminar aqui com uma frase de Tom Jobim. Por favor. O povo odeia o Pelé porque ele deu certo e ama o Garrincha porque morreu na miséria. O Brasil precisa aprender a amar o Pelé. Frase de um grande brasileiro, Tom Jobim. Assina aí. Enfim, meus amigos, fica aqui o nosso manifesto, fica aqui o nosso desejo e o nosso comentário em relação a este grande homem. E se você concorda, dê o seu like. Se você não concorda, pode dar o dislike, não tem nenhum problema. E aproveite e deixe seu comentário aí no vídeo que a gente quer saber realmente a opinião de vocês em relação à pessoa Pelé como um todo. Não somente Pelé ou Edson como um todo unido. E aproveite também para assinar nosso canal. Ative a notificação, tem um sininho aí do lado do lado do canal. E aproveite para você receber qualquer novidade nossa que publicarmos aí. Aproveite também para curtir nossa página no Facebook. nos seguir no Instagram, nos seguir no Twitter. E também para seguir o Ciro no Twitter no Instagram. E para me seguir no Twitter no Instagram. Que nós estamos sempre lá com fotos, seja selfies do Ciro, seja minhas fotos de Jesus, seja foto do... enfim, o que for. Nós estamos lá sempre ligados. E queremos agradecer para você por ter visto esse vídeo. E é isso meus amigos, até a próxima semana que vem que tem muito mais coisa boa junto por aí. E é isso, valeu! Até sempre!